O meu nome é Ivanildo Espanhol, eu sou professor titular da Escola Politécnica da USP e sou fundador e diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, que é também vinculada à Escola Politécnica da USP. Nós temos lá nesse centro um enfoque, nós temos um grupo de engenheiros, biólogos, engenheiros sanitaristas, químicos, engenheiros ambientais, etc. E a gente trabalha basicamente em sistemas avançados de tratamento para a água e para reuso de água. Eu comecei a minha carreira, na realidade, eu queria ser médico, mas eu morava no interior de São Paulo e meu pai não podia me mandar para uma escola de medicina. Aí houve uma oportunidade, foi criada a primeira escola de engenharia em São Carlos, no interior de São Paulo, da USP, a faculdade de engenharia. E eu não tive outra opção se não fazer engenharia. Mas eu me dediquei mais à parte de saúde pública, a parte de saúde pública e meio ambiente que é vinculada à engenharia. Quer dizer, essa é uma das coisas que os jovens têm que fazer. Se não atingir o objetivo direto, tenta atingir indiretamente. E eu, depois que terminei o curso de engenharia, fiz um curso de engenharia ambiental, perdão, um curso de engenharia sanitária primeiro. Na época não tinha engenharia ambiental. E eu comecei a trabalhar muito no enfoque de saúde pública, que é associado à água. É um enfoque de saúde pública e meio ambiente. Daí veio a engenharia ambiental. Nós ajudamos a montar na Escola Politécnica o curso de engenharia ambiental, que tem uma visão mais ampla. Ela tem uma visão de saúde pública, de ambiente. E o nosso curso, ele foi enfocado mais em gestão. Porque a gente vê o engenheiro ambiental como uma pessoa que conhece tudo. Inclusive estruturas, concreto. Ele tem uma visão de tudo. Mas conhece o biólogo, o liminologista, cada ator que atua na parte ambiental. E nós decidimos fazer um curso voltado em gestão. Criar um engenheiro que pudesse ter uma visão holística do que é o meio ambiente. Então ele tem, inclusive, direito ambiental. Ele tem noções fortes de direito ambiental, os regulamentos, legislação, quem credencia, quem habilita, quem multa, quem dá as licenças, etc. E tem conhecimento de ecologia, do meio ambiente, da água, do solo, de recursos hídricos, poluição atmosférica, poluição por resíduos sólidos. Ele fica com uma visão geral. E é um engenheiro que tem uma estrutura capaz de montar uma equipe para fazer um estudo de impacto ambiental, por exemplo. Ele tem uma visão bastante ampla de tudo isso. E eu trabalhei muito, muito tempo nessa área. Depois eu fui trabalhar na Organização Mundial da Saúde, em Genebra. Fiquei 10 anos lá trabalhando na área muito voltada para a saúde pública, que os médicos enfrentam lá de uma maneira geral. principalmente nas doenças transmissíveis pela água, as doenças de origem hídrica. E quando eu voltei para o meu cargo, para a Politécnica, eu fundei esse centro. Eu via que o Brasil está precisando de tecnologia moderna. Nós estamos ainda um pouco atrasados em tecnologia, principalmente na parte da engenharia sanitária e ambiental. Nós não temos ainda um conhecimento amplo desses sistemas avançados de tratamento. O sistema de tratamento de água, por exemplo, que é a água que nós recebemos, é um processo de filtração que existe há mais de 200 anos. Ele foi designado, foi projetado para tratar sólidos, remover sólidos. O problema hoje não são mais os sólidos. Nós temos os hormônios, os cosméticos, os fármacos, as nanopartículas, que não são removidos pelo processo de filtração. Esses são chamados os poluentes emergentes, tanto químicos como biológicos. Então nós achamos que nós temos que dar um passo à frente do sistema de tratamento, além da filtração. E nós começamos a montar o sistema de membranas, membranas de microfiltração, ultra, nano, filtração e osmosos reversos. E não só na produção das membranas, mas nos sistemas. Os sistemas mais modernos que utilizam um tratamento biológico e depois um sistema de membranas para fazer a separação. Essa é uma técnica que hoje já está dentro da economia e é uma técnica que fornece água de extrema qualidade. Nós podemos, por exemplo, partir de um esgoto doméstico ou industrial e chegar em uma água que a indústria farmacêutica demanda, que é a água para injetáveis. É uma água de alta pureza. E a água que o mercado demanda hoje, mais pura, é a água para a indústria eletrônica. É para a lavagem de CDs, disquetes, etc. Nós podemos partir de um esgoto e produzir essa água. Quer dizer, é uma água mais de alta qualificação, mais de limpa, eu diria, mais pura, do que a própria água potável. Evidentemente que o custo dessa água é um pouco maior. Mas nós temos essa possibilidade. Isso levou, então, ao enfoque do reuso de água. A mesma coisa que nós fazemos com a água potável, nós podemos fazer com o esgoto. O esgoto hoje pode ser tratado a qualquer nível. Mesmo nesses níveis, utilizando esses processos que a gente utiliza. Legenda Adriana Zanotto